Oi! Nessa aula de hoje, a gente vai fazer uma maletinha usando caixa de papelão, que às vezes vem mercadoria que você compra. Aqui veio, por exemplo, nessa caixa, vários bastidores de madeira que eu pedi. Eu achei bem legal a caixinha e a gente vai pôr uma alcinha nela de tecido. E a gente vai encapar ela de um modo bem fácil, que é com papel contact. Olha esse papel, que bonito! Eu cortei primeiramente um pedaço de papel contact, que vai passar, começar aqui, ó, na nossa caixa, com o dedo de lateral, tá bom? Da tampa aqui. Ela vai contornar toda a caixa, ó, por baixo, na outra lateral, e vai terminar na outra tampa aqui em cima. A gente vai colar um pedaço que vai vir dessa tampa até aqui embaixo, porque o nosso fundo já vai tá preenchido, e também do outro lado, e forrar por dentro. Super fácil, né? Então, vamos começar a forrar com papel contact. Ele é bem fácil de cortar, porque ele é quadriculado aqui atrás. Você só tem que ir colando com cuidado, pra não formar bolha. Vai tirando aos pouquinhos, posiciona o que você mediu, sobrando um dedinho de cada lado, e vai colando na sua caixinha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E depois que secar, vai estar prontinha a sua maletinha. Olha, pra você levar aula pra onde você precisar. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.